Música Ok, plantinha do Resident Evil Fiz aqui O que é isso aqui? A do arco Estamos quase lá Não se mexa Ok, vamos mergulhar mais perto da porta aqui Vai, Joel Vai, você vai morrer afogado, desgraçado Onde que é esse lugar que eu acabei de sair? Eu preciso subir lá Tá Dá pra gente subir por aqui Força, Joel Vamos É bom deixar a menininha muito tempo sozinha, não Apesar dela saber se cuidar, mas... Você conseguiu? Vamos Beleza Beleza Vamos Suba Sobe Ok, pronto Já subi Cuidado Peguei você Não é aqui não? Aqui Beleza Beleza Voltar pra cá Vai, então A droga da escada quebrou a parede Eu vou dar um jeito Tá, peraí Eu acho que eu tenho que botar a tabuinha ali Botar o negocinho da tábua Porque de metal vai afundar Só posicionar melhor aqui Não sei se isso vai dar certo, mas... Não coisa a tentar Ok Não é isso Eu acho Não tinha visto aqui Peraí Vou precisar da escada Beleza Beleza Vamos pegar ela aqui Botar ali Quanto trabalho Ah, entendi Boa ideia É, pois é, né A Ingenius Bora Ah, nossa Deixa que eu vou na frente E você me segue Ok Consegue por aí? Bora Vem a Ellie Pule Ok Vai, pula Você vai me pegar? Peguei você Beleza Não precisa mais um Vamos sair dessa merda A menina tem pavor de água, né Do jeito Tá, porque eu não consegui correr Droga Droga Caraca, isso é muito mal Caraca, isso é muito mal Devo fazer Vamos lá Vamos lá, Ellie Vai Vai Au Quase você me mata Não Cuidado, Ellie Nossa Nossa A menina caiu agora Chet Tá E aí Tá acabando a minha vida E eu tô preso É, eu vou morrer Antes dela ainda Assim, pai Ah 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 Vamos. 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 Mãos pra cima. Ela não tá respirando. Falei mãos pra cima, porra! Vamos, ele... Bem-vindo aos vagalumes. Desculpem pelo... Não sabiam quem vocês eram. Ela tá bem. Levaram ela de volta. Você veio até aqui. Como conseguiu? Foi ela. Ela lutou como louca pra chegar aqui. Talvez fosse o destino. Perdi a maior parte da minha equipe cruzando o país. Praticamente, perdi tudo. Então você aparece e encontramos vocês bem a tempo de salvá-la. Talvez seja o destino. Me leve até ela. Você não precisa mais se preocupar com ela. Vamos cuidar de... Eu me preocupo. Só me leve até ela, tá? Você não pode. Ela tá sendo preparada pra cirurgia. Como assim, cirurgia? Os médicos me disseram que o cordyceps que cresceu nela sofreu uma mutação. Por isso ela é imune. Quando for removido, poderão fazer engenharia reversa e criar uma vacina. Uma vacina. Mas ele cresce no cérebro. Sim. Achou outra pessoa. Não tem mais ninguém. Olha aqui, você vai me mostrar onde... Fari. Já entendi. Mas isso que você pensa que está sentindo agora nem se compara com o que eu passei. Eu conheço ela desde que nasceu. E prometi a sua mãe que cuidaria dela. E por que vai deixar isso acontecer? Porque não depende de mim. Nem dela. Não existe outra opção. Tá, continue dizendo essa mentira pra você mesma. Tirem ele daqui. Se tentar alguma coisa, atirem. Não desperdice esse presente, Joe. Não desperdice esse presente. Levanta. Não desperdice ele. Vai. Sai. Eu me mandei sair. Me dá uma desculpa. Para onde? O que você está fazendo? Continue andando. Eu me mandei continuar andando. Onde é a sala de operações? Não tenho tempo para isso. Onde? Onde? No último andar. No fim do corredor. Jill, a coisa nem entra lá. Merda. O contrabandista, ele está aqui. Ok, vamos lá. Agora, quem a gente achou que ia ser nossos amigos, estão tentando matar a gente. Como sempre, tem alguém tentando matar a gente, né? Ok, deixa eu escolher. Pior que eu só tenho um tiro disso aqui. O melhor é essa arma aqui, então. Não, eu vou ter que acabar com aqueles dois caras antes. Não, 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 não. Olha. Vai, 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 vai. Ai, caraca, mano. Demora demais, velho. É bom saber que eu estou cheio. Tem munição aqui dessa arma. Ok, ele voltou lá para o pré-juntos dos dois. Eu vou pegar ele separado aqui, ó. Onde está esse cara? Vai, 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 vai. Já é. Perdeu. Tá, eu acho que os dois vão vir agora. Ou pelo menos um. Onde está esse cara? Já era, perdeu. Olha essa metralhadora aqui, pô. Aí sim, hein. Não sei se não tem mais ninguém, né. Vou pegar todos os caras do mesmo jeito aqui, ó. Dá para acreditar. Nossa, tem uma bala. Assim que é bom. Tá, 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 tá. Ok, vamos tentar matar o máximo sem gastar munição Apesar de que eu acho que vou gastar muita munição nessa parte Vai ser aqui ó Filha da Toma Toma Desgraçados 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 Calma! 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 É, parece. Caramba, velho. Que mentira. Ué, tá. Real, peraí. Estão indo atrás de mim? Estão indo atrás de mim. Olha, tira uma morte essa arma aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo criar alguma coisa aqui. Isso, isso é útil. Isso também. Eu ainda não vou pra lá. Vou pegar item por aqui, cara. Deixa eu ver se tem item espalhado por essas bandas aqui. Eu acho que eu já matei todos os caras lá. Aqui é só uma garrafinha. Ok. Ok. Último lugar Beleza, bora Uou, o que foi isso? Desgraçado 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 Desgraçado